Olá, seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. E a dica de hoje é o segundo vídeo da série Dia Internacional da Mulher, que nós estamos agora prestes a chegar ao dia 8 de março. Então, eu trouxe três dicas, três sugestões aqui de vídeos pra você presentear aí a mulher da sua família. Sua tia, sua prima, sua mãe, sua avó, enfim, a sua amiga, quem você quiser, ok? E é esse porta-óculos aqui, muito fofinho, tá vendo? Super fácil de fazer, gasta muito pouco material. Olha, cabe o óculos direitinho aqui, pode ser óculos de sol, óculos de grau, enfim, tá? E eu tenho certeza que você vai presentear, a pessoa vai amar, certo? O vídeo anterior foi um chaveirinho que era porta-moedas gatinho. Muito fofo, assiste lá, tá bom? Foi o vídeo anterior. E o de hoje é esse aqui, certo? Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita agora, se inscreva e deixa o like aqui pra mim, que com isso eu vou saber que você está gostando do tipo de vídeo que eu trago aqui pra você, ok? Muito bem. Agora, pra você aí que já é artesã, que já é artesão e tem dificuldades, muita dificuldade de vender a sua peça, esse seu programa acabou, minha amiga, porque eu tenho uma dica muito legal, que você pode vender todo o seu estoque aí parado pelo WhatsApp. Muito bem. Pelo WhatsApp? Pelo WhatsApp. Todo mundo tem um celular, todo mundo tem internet, todo mundo tem um WhatsApp hoje em dia. Nós estamos no século XXI, na era da internet, não é mesmo? Então, por que não vamos vender o nosso artesanato pelo WhatsApp? É muito fácil, mas pra isso você precisa assistir todo esse passo a passo, ou aprender a fazer a peça, que lá no final do vídeo eu vou te dar a dica de como você vender pelo WhatsApp, ok? Então, bora ao passo a passo? Então, vamos começar o nosso passo a passo de hoje. Nós vamos precisar de quatro pedacinhos de tecido, tá? Um, eu emendei, tá vendo, ó? Eu fiz uma emendinha pra dar um charme, tá? Na parte da frente do porta-óculos e a parte de trás eu fiz o tecido inteiro. Aí é opcional, tá? Vamos precisar de duas vezes no tecido principal e duas vezes no forro e duas vezes na manta, ok? Muito bem. As medidas vai ser de 20 cm por 10 cm, tá? Todas as cinco partes. Os dois tecidos principais, os dois tecidos de forro e os dois pedaços de manta. Bom, vamos pegar os tecidos principais e vamos estabilizar eles na manta. Como vamos fazer isso? Passando a ferro e depois passar uma costura em toda a volta. Pronto. Fiz com as duas partes, tá vendo? Eu passei a ferro e depois eu passei a costurinha bem na beiradinha em toda a volta pra estabilizar o tecido, ok? Muito bem. Agora vamos pegar os dois tecidos de forro, tá vendo? Que vai ser o lado direito com o lado direito. Como o meu tecido não tem lado certo, então eu posso colocar de qualquer lado. Aí vamos passar uma costurinha, tá vendo? Nas duas partes. Bem rentezinha, olha. Você vai fazer isso nas duas partes, tá bom? A parte da frente, tá vendo? Você vai virar o tecido, tá vendo? E vai costurar toda a volta. Somente com a parte da frente, tá ok? Vamos passar uma costurinha. E vai ficar assim, ó. Tá bem estabilizado o lado da frente e o lado do forro. Agora a outra parte, você vai pegar a parte da frente, aonde tá com o acabamento, pra cima. E vai colocar direito com direito, tá vendo? E vai passar uma costurinha embaixo. Ok? Isso, ó. Vai ficar assim, ó. Deu pra entender? Uma costurinha embaixo. E o forro tá solto, tá vendo? Agora, vamos pegar o forro, vamos passar por cima. Tá vendo? Ajeita direitinho, alinha bem direitinho. E vamos passar o forro por cima. E vamos passar costura nas duas laterais somente, tá? Olha, como eu fiz aí, ó. Nas duas laterais. E a parte de baixo, você vai deixar aberto. Que é onde nós vamos desvirar a peça. Ok? Muito bem. Ó, vai ficar assim. Agora, nós vamos desvirar. Certo? Muito bem. Vamos ajeitando, desvirando, usando tesoura, o que você tiver aí, tá vendo? Aí, a peça vai ficar desse jeito. Agora, sim, nós vamos passar uma costurinha pra fechar, olha. Tá ok? Agora, se tiver muito excesso, você tira pra não ficar muito volume na hora de virar. Tá bom? Se você quiser passar um zigue-zague, se você tiver um overlock, pode passar. Como eu não tenho. Então, agora, vamos desvirar novamente para o lado certo. Tá vendo? E está pronto o nosso porta-óculos. Agora, nós vamos enfeitar e colocar os botõezinhos. Os botõezinhos é opcional, tá bom? E os enfeites também. Olha, eu peguei uma cianinha lá, uma rendinha e um conjuntinho de botões de plástico, botõezinhos de pressão, tá vendo? Isso vende em qualquer loja de armarinhos. Se você não tiver o botãozinho de pressão, pode ser velcro também, que funciona ótimo. Fica maravilhoso com velcro, tá bom? E aí, ó, eu colei com a cola universal, mas pode ser também com cola instantânea, cola quente. O botãozinho, olha, você vai fazer um furo de fora a fora e apertar com um alicatinho. Esse alicatinho é próprio desses botões, tá bom? Mas, como eu disse e repito, pode ser com velcro. E está pronto o nosso porta-óculos. Você viu, minha amiga, como é fácil fazer isso aqui? Agora, imagina você fazer uma produção imensa e vender. Você vai fazer muito sucesso, eu tenho certeza disso. Porque, além de ser fácil, é lindinho. E todo mundo que tem óculos precisa proteger os seus óculos. Se você jogar os seus óculos dentro da bolsa, ele vai quebrar. Agora, tendo esse porta-óculos aqui, isso não vai acontecer. Então, se você agora, no Dia Internacional da Mulher, você for presentear alguém que use óculos, eu tenho certeza que essa pessoa vai amar e ela vai divulgar o seu trabalho também para as outras pessoas. E é o boca a boca. Isso é muito importante. Mas, se você quer vender o seu artesanato pelo WhatsApp, eu tenho uma dica muito legal aqui para você. Que é o treinamento Venda Mais pelo WhatsApp. Isso mesmo. Quem ensina esse treinamento é a Kerla Souza. É uma pessoa expert em WhatsApp. Ela entende tudo. E ela vai ensinar passo a passo para você, do início, para quem é iniciante, ou até mesmo para quem é avançado, tudo. Como criar uma lista de transmissão, como criar um grupo, como atrair mais clientes. Enfim, é tudo mesmo. E, além do mais, dentro desse treinamento, tem mais 12 bônus com pessoas incríveis. Com profissionais tops que entendem o que está falando. Eles vão ensinar coisas maravilhosas para você que você nem imagina. E outra coisa, ele é 100% online e tem 100% de garantia. Ele vai te dar 7 dias de garantia. Se você não gostar do treinamento, você pode ter o seu dinheiro de volta. Mas, eu acho isso muito difícil. Porque o treinamento é muito bom e vale a pena o investimento. Minha amiga, eu te garanto que vale a pena. Tá? Escuta o que eu estou te falando. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo. Vai lá, dá uma especulada. Tem depoimentos de alunos. Tem explicação de tudo. Lá você vai entender melhor o que eu estou falando. Tá certo? Então, não perca mais tempo. E vai dar uma acessada lá no site. Depois você me fala. Deixa aqui os seus comentários. E depois me conta, tá bom? Então, eu te espero no próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.